Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal, gente. Bom dia, boa noite! Gente do céu, hoje a nossa receita de hoje vai ser um bolo, gente, que eu vi na internet de bolacha escureto. Eu vi na internet que é de bolacha Oreo, mas a minha é dessa, gente, ó, da escureta, viu? Então não tem preferência, pode fazer dessa e pode fazer da Oreo. O que importa é a bolacha escurinha, a marca também importa, mas a bolacha escurinha também importa. Tudo importa, gente. Então meus amores, nosso vídeo de hoje vai ser esse bolo que não vai nem trigo e nem ovo, apenas com três ingredientes, é isso aí. A única coisa que eu vi lá na internet é o chocolate amargo, eu não vou adquirir porque eu não tenho, gente. Aí eu vou colocar só o biscoito, mas vai ficar top. Então fiquem ligadinhos aí, viu, gente? Deixem seu like, comentem, compartilhem e fiquem ligados aqui junto comigo. Roda a vinheta, bora pro vídeo! Então meus amores, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco bolachas escureto. Aí eu vou retirar elas aqui da embalagem, colocar na bacia, vou triturar aqui no litificador. Caso eu ver a quantidade do tanto que ficou, eu mostro pra vocês se precisa de colocar mais bolacha ou não. Agora vamos lá. Então, gente, as bolachas estão aqui, ó, três, quatro, cinco bolachas. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, uma vasilha. Vou pegar aqui, gente, ó, essa vasilha aqui, viu? Só vou aqui passar uma aguinha e volto já. Pronto, meus amores. Acabei de passar a água na vasilha. Agora eu vou pegar aqui o copo do nosso litificador. Olha só. Vou pegar aqui a brilheta pra me deixar a vasilha pra mais tarde. Olha aqui. Vou aqui, ó, abrir aqui nossas bolachas. Ó, gente. Vou tá partindo aquela embandinha que é pra facilitar na hora de triturar. Pode colocar com recheio, viu? Não tem problema algum. Será que vai dar certo? Vai dar certo. Em nome de Jesus, amém. Bora ver aqui. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus, amém. E só pra facilitar. Vou aqui na minha mão. Vem essa bolacha aqui. Ela é muito gostosa. Vou colocar aqui. Eu não vi ela... Se eu não me engano, eu não sei, gente, se eu vi ela acrescentando açúcar. Porque ela já é uma bolacha amarga. Ela acrescentou mais um pedaço de chocolate amargo que eu vi na descrição, né? Você vê muito bem. Ela bota no chocolate amargo. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser essa maravilha. Viu? Olha aí, ó. Show de bola, meu povo. Show de bola. Tá gravando aqui direitinho. Tô fazendo aqui pra vocês. Três. Passo, passo. Cinco pacotes de bolacha. Eu vendi aqui no meu começo, gente. Dois reais uma unidade. E... Vamos lá abrir mais. Essa bolachinha. Terminar aqui, gente. Vou triturar aqui pra vocês verem. Apenas tem os ingredientes, tá, gente? Só a bolacha, o fermento e o leite. Não vai ovo, nem frigo. Ó. O pacote. Relaxa. Escurei. Então, gente. Vou ver aqui. Se eu consigo triturar. É... Como é que é um pedacinho? Hum! Eu só consigo triturar. Assim. Boto já. Olha aí, gente. Olha aí. Olha que linda. Aqui, gente, a gente vai passando e vai sacolejando. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Como eu faço. Ó. Ó. Aí sacolejando. E joga de novo lá. Ó. Ela já tá se despedaçando. Então, gente. Eu não triturei toda. Ainda tá em pedaços, viu? Se eu tirasse mais um pouco da bolacha e triturasse aos poucos, dava super certo. E também eu jogando o leite logo também dá super certo. Então, eu vou agora... Ali esquentar a água, pra não jogar o leite dentro. Ela já tá uma boa parte já triturada, ó. Lá embaixo, ó. Lá embaixo já tá só o pó. Então, eu vou... Ó. Lá embaixo tem muito pó. Não dá pra vocês verem muito, mas já tem uma boa parte só o pó lá embaixo. Não toda assim diretamente é o pó, mas alguns pedaços. Já quase o pó. Agora eu vou ajeitar ali o leite, que é pra eu poder jogar aqui dentro, viu? Então, gente, ó. Lá é porque ela faz manualmente, entendeu? Sem problema algum também. Então, eu fui pegar ali mais leite, ó. O leite tinha acabado. Tô fazendo ao olho mesmo, porque lá ela só fez com... Não sei se foi dito, eu coloquei o pacote de bolacha. Não tô fazendo mesmo ao olho mesmo, viu? Agora aqui eu vou jogar com um pouco de água nesse recipiente. Pra mim poder... Ó. Coloquei aqui na bolacha. Deixei ela bem... Bem homogênea. Vou dar aqui um ensquentado aqui, gente. Só pra poder dissolver essas bolhas, ó. Essas bolas de leite, viu? E volto já já com vocês. Então, gente, voltando aqui. O leite não pode... Ferver, viu? Isso é pra dar aquela boa derretida aqui no leite, ó. Pra tirar aquelas bolas. E agora, vou colocar aqui mais um pouquinho. Tá vendo? Mais um pouquinho, porque ficou um pouco fraco. Ó. E nem precisa mais colocar no fogo, porque devido a pressão, ó. Já dá pra... Pra ver. E já tá desmanchando. Então, gente, não precisa... Deixa eu dar aqui só mais uma olhada. Tá ótimo. Então, não precisa você... É... Como é que se diz? Deixa fever, viu? Agora eu vou aqui... Jogar a minha bolacha. Olha aí, gente, ó. Como triturou... Uma parte aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo? Pensava que... Tinha deixado só em pedaços grandes, mas não. Falei pedaços grandes, mas... Os pedaços menores, mas... Um pouco de pó também. Aí ficou misturado com os pedaços maiores. Que é o termo dos maiores. E os médios. Eu tô falando dos médios. Aí aqui, ó. Só fazer assim. Aí... Vou jogar aqui o leite. Vou jogar aqui o leite aos pouquinhos mesmo. Ó. Tá vendo? Jogar aqui o leite aos poucos. Só deixar bem aqui. Ajeitar aqui o tripé. E aqui... Só pra mostrar aqui pra vocês. Ó. Dá aquela... Adormecida, viu, gente? Quando eu terminar aqui... Eu vou... Colocar... No litificador. Beleza? Ó. Olha aí, gente. Como tá ficando. E se você quiser também colocar diretamente no litificador, pode. Sem problema algum. Não tem seu jeito. Bora lá, galera. Não tem sua forma de fazer. Cada um tem seu jeitinho. Aí você vai... Muda aqui, ó. Aí, gente. Vou pegar uns pouquinhos. Ó. Você vai... Muda aqui. Viu? Aí tem que ser faz. Você pega o litificador... Vamos passando. Vamos passando. Liguei logo aqui o cacho... Pra poder... E ali já enchendo pra limpar as luzes. Ó, gente. Botei aqui... Um pouco de fermento. Agora mexendo aqui na mão mesmo. Viu? Deixar aqui fermentar a massa. Vou colocar aqui também mais um pouco. Coloque aqui mais um pouquinho. Tá bom. Deixar agora aqui fermentar. Enquanto eu ajeito ali... A forno. Ah, gente. Deixa eu falar aqui pra vocês. É que eu acertei mais três pacotes de bolacha escureta. Agora deixa aqui fermentar bem. Enquanto eu fermento a forma. E o forno esquenta. Lembrando, gente. Não estou mentindo no olho mesmo. Viu? Ó. Vê a diferença que já tá fermentando, ó. Olha, meus amores, ó. Só untando aqui. Eu coloquei mais um pouco de fermento. Já tá bem fermentado já a massa. E coloquei um pouco de maisena aqui, ó. Pra mim untar. Eu vou terminar de untar aqui agora. E aí... Deixa eu posicionar vocês bem aqui. Pra mim mostrar pra vocês. Eu jogando essa maravilha dentro da forno. Olha só, gente. Gente, meu tripé tá um pouco mole. Vou mandar o Jair se dar uma revisão nele. Esses dias ele deu, mas... Eu fui mexida onde não tinha que mexer. E acabei... Desajeitando. Vou ver se segura aqui. Faz o máximo possível. Pra segurar aqui. Ó. Certíssimo. Vou terminar aqui de... De untar. E eu... Mostro aqui pra vocês. Só jogar aqui um pouco aqui também do lado. Tô com o bolo, não. Grudar. Aqui do lado, galera. Como vocês estão vendo. Sacudir um pouco. Pode ficar muito... Branco grudado. Agora sim. Coloquei um pouquinho de óleo, viu, galera? Então, gente... Ó, aí. Já tá bem fermentada a massa, já. E é jogar. Olha aí. Olha aí, galera. Que lindeza, gente. Ai, gente. Esse bolo aqui, viu? Uma maravilha. Uma... Maravilha. Olha aí, gente. Esse liquidificador aqui... O esposo vai raspar o restante. Ele gosta. Deixa esse... Levar aqui pra aí. Então, gente. Olha aí. Agora é só colocar no forno aqui, já pré-aquecido. Olha aí, minha gente. O bolo, gente, tá quase no ponto. Muito fofinho mesmo. Olha aí, ó. Gente, só de triscar a gente vê aquela maciez. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, que eu não ia fazer a calda, mas eu vou fazer. A calda com leite condensado e bolacha escureta. Vou ali buscar pra vocês. Então, gente. No recipiente, tá aqui. Ó, eu peguei mais um pacote de bolacha. É pra poder fazer... A calda preta. Deixa eu só dar uma continuada aqui. Só pra usar pra mim abrir. Então, meus amores, ó. Colocando aqui o nosso... O nosso leite condensado. Não vou colocar tudo, viu, gente? Porque é só pra me molhar em cima mesmo. Vou colar aqui, colar aqui. A nossa... Bolacha. Olha só, gente. Vou dar uma machucada aqui. E já já eu volto aqui pra vocês aqui, já na boca do fogão. Olha aqui, meus amores, ó. Vou tá aqui mexendo. E aí, mais tarde... Eu volto com vocês... Pra me mostrar, viu? Aproveitar, vou tirar ali o bolo do fogo. Olha aí, gente. Que maravilha. Olha aí, meus amores. Olha aí, gente. Bora ver aqui. Espeta. Se sair melado, volta pro forno. Olha, gente. Não saiu melado. Saiu um gênio. Olha aí, gente. Olha aí, meus amores. Limpinho. Como vocês estão vendo. Pra você nem olhar nas outras partes, viu? E agora aqui, é só mexer ali pra poder derramar mais essa calda. Tendo aqui mais uma mexida, viu, gente? Não derreter tudo. Vou passar no liquidificador. Daqui a pouco eu volto. Então, gente. Olha só. Não foi preciso eu colocar no liquidificador, viu? Só precisou mesmo dar uma leve amassada aqui. Pra eu poder passar em cima. Dei mais uma passada, viu, gente? E agora... Jogar aqui o nosso bolo. Olha aí, gente. Dá aquela velha... Melada. Aqui é só pra melar, viu, gente? Botar na forma mesmo. Porque tá quente. Não vou desenformar. Vou deixar assim. Ó. Viu? Pronto, gente. Coloquei a nossa calda. Ficou uns pedacinhos de bolacha aí de cima. Não tem nada não, viu? Mas ficou ótimo. Como vocês estão vendo. Ficou maravilhoso. E... É isso aí, meus amores. Ficou ótimo. Ficou lindo. Né, viu? Os pedacinhos de bolacha... É... Pra dar aquela textura. Viu? Como de todas as formas dá. E mais tarde, eu vou deixar ele aqui esfriar. Que eu vou partir um pedaço. Pra me mostrar pra vocês como ficou por dentro. Eu só vou pegar a faca aqui e dar uns cortes nele assim. Que é pro chocolate entrar um pouco. A calda preta, quer dizer. Olha aí, gente, ó. Só pra me dar aqui uns cortes. Ó. E não tá nem muito bom pra cortar, gente. Porque ele tá quente, ó. Eu vou deixar ele esfriar. Olha aí, meus amores. Que belezura, gente. Olha aí, gente, ó. Que belezura décima. Olha aí, gente. Eu tirei um pedaço desse aqui pra minha sogra provar. E meus filhos comeram também. E aí, gente, eu vou aqui tirar um pedaço aqui pra vocês verem como foi que ficou bem fofinho. Olha aí, gente. Olha a textura desse bolo. Olha aí, gente. Olha a textura. Com apenas três ingredientes, gente. Três ingredientes. Ficou maravilhoso. Vou provar o nosso bolo. Gente, uma delícia de verdade. Mais tarde. Merenda pras crianças. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Senhor, nosso pastor. E nada nos faltará. Salmos 23. Amém. Até o próximo vídeo, gente. Deixe muito like, 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 like. Comenta e compartilha. Um grande beijão. Fui. E vamos deliciar sua gostorizura. Até mais tarde. Fui. Beijo, gente. Beijo, gente. E aí E aí E aí E aí Vem